Não entra, não entra, senão vou matar. Desce, 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 desce Nossa, tava dando voz, mano Tive que matar os dois coxos aqui, velho Tinha acabado de chegar na QR1 Vai sair um RTT4 Da garagem aqui do lado da praça, tá ligado? Um outro caralho do lado Aquele é o seu nome Então, tem quatro caras indo pra garagem Se liga Quatro malucos indo pra garagem do vermelho Quer ver lá o do Vanilla? Onde? Ué, eles não foram na QR1 Ah, tem coxola? Quatro malucos Sentido vermelho Garagem Tá com a criança, mas não tá nem carro nem nada pra levar os malucos, não dá? Não, melhor não Não? Não, porque vai deixar as crianças sozinhas, tá ligado? Não, mas deixa a menina com a criança Ó, o cara tá indo Não, o cara tá indo, sim Não, não rende, não rende, não rende Tem o coxa mócadinho na vida Bonézinho Bimba, só viu o coxa assim, olha pra tua cara, colega O Ravis tá muito bolado aí Vai vingar alguém nesse carro? Que? Tem nada O que que tu falou? Não, QTA, QTA Ah, tem um, tem um, tem uma polícia ali, né? Aí você começou mais uma pena aqui Meu Deus Ah, menina mó folgada Você tem que ver Olha, vê se tem a menina, vê se tem a menina Tudo aqui, filhada Tchau